Olá, queridos! Então, tem muitas pessoas que falam isso comigo, sinto tanta coisa que nem sei o que falar. E é isso, né? Dá muita angústia, muita ansiedade, porque realmente os sintomas da ansiedade são mais de 500 sintomas que são catalogados. Aqui no canal mesmo você tem acesso a mais de 500 vídeos sobre vários sintomas da ansiedade. Claro que não é confortável, eles não são agradáveis, pelo contrário, são muito desconfortáveis e é isso que você fala. Vocês não sabem o que falar porque são tantos sintomas assim. Agora, a boa notícia é que eles não são graves, não tem nada fazendo uma degeneração no seu organismo, nem do ponto de vista fisiológico e nem neurológico. Então você pode ficar tranquilo que esses sintomas não estão destruindo nenhuma célula, nenhum tecido, nenhum órgão do seu organismo. Apesar, por exemplo, a dor do coração ser muito forte, o peito perto do coração, até mesmo no músculo do coração, mas não está havendo uma degeneração do tecido do coração. Por isso que você não corre isso de infarto. Claro que eu sempre digo para você buscar sempre um médico, um agiologista para ver se você tem algum problema do coração. Outro exame que você faça, um endocrinologista, oftalmologista ou endócrino para ver se tem alguma desregulação orgânica e médica para você. Não tendo, então você pode ficar tranquilo com a questão de ser um sintoma muito ruim, muito desconfortável, mas não é grave. E por que acontece tanta coisa assim, como essa frase que eu coloquei aí, sinto tanta coisa que nem sei. Por que você está vivendo esse conjunto de coisas? Lembra, o que é o mecanismo da ansiedade? Primeiro, você tem uma reação do seu corpo, é o reflexo de defesa do organismo, reflexo de estresse, para o seu corpo se defender contra um perigo. Então, ele está lutando contra o perigo ou fugindo dele. E nisso, a musculatura vai ficar muito tensa, o seu coração vai bombear sangue para os músculos, para você ter capacidade de correr ou de fugir desse perigo. Então, como não tem nada real, a sua musculatura contrai, expande, contrai, expande, contrai, expande muito rápido, muitas vezes. E aí você tem todo o corpo, desde a cabeça até o pé, sentindo essas tensões musculares e provocando muitas tensões em você mesmo. Então, é muito claro que você está passando por esse momento de tensão no seu organismo e aí, consequentemente, você sente essas duas coisas. Uma outra coisa é a hiperestimulação do organismo. Então, o seu corpo está hiperestimulado. O que quer dizer isso? Hiper é muito estimulado. Estimulado com o quê? Com os hormônios do estresse. Então, os hormônios do estresse estão sendo produzidos, cortisol e adrenalina, principalmente cortisol. Uma pequena quantidade de cortisol no corpo, ele faz muito estrago, porque ele entra nas células e vai inflamar as células. Então, você tem aí um cortisol no corpo, um corpo inflamado, nas células, em todos os tecidos. Isso é muito rápido, milésime de segundos que acontece. Agora, ele não sai rápido. Infelizmente, quando o cortisol entra nas células, ele entra com rapidez, mas para sair não é fácil, não é rápido. Por isso que eu sempre falo aqui, infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade. É um processo gradativo que você vai, pouco a pouco, desfazendo as causas, ficando mais calmo, mais tranquilo. Os traumas vão diminuindo e aí você tem condição de, pouco a pouco, mudar esse quadro. Principalmente com a psicoterapia. Por isso que eu sempre falo, olha, manda para mim aqui um direct no Instagram, arroba doutor Paulo Tonalmeida, ou no e-mail que está aí na tela, contato, arroba paulotoralmeida.com.br, ou ainda psicologopaulmeida.com.br, onde a gente pode agendar, sim, uma sessão online de psicoterapia, onde eu vou descobrir as causas da sua ansiedade, nós vamos aplicar técnicas aí para que você possa eliminar as causas, os seus traumas, os seus problemas emocionais. Quanto mais você consiga fazer essa eliminação, mais você consegue ficar mais tranquilo, mais e fácil você ver, consequentemente, mais leve. Precisando mais leve, pouco a pouco, os sintomas da ansiedade vão diminuindo. É claro que não é rápido como todo mundo gostaria que fosse, porque se você tem uma dor muito grande, você tem um sintoma muito grande, tem um problema nos olhos, incomoda tantas pessoas, né? Você ficar com manchas, com escuridão, com sensação ruim nos olhos, ou no ouvido, ou na boca, ou no olfato, e as tores musculares, e o enjôo, a tontura, o desequilíbrio, o zumbido. Quanto mais você entender que isso está acontecendo, fica muito confortável se você quer sair logo, quer fugir logo. Mas a gente sabe que é pouco a pouco que você consegue ficar livre. A grande notícia é essa, que você, com o tratamento da psicoterapia, você fica livre dos sintomas, passo a passo, com calma e com tranquilidade. Uma outra coisa que é importante você saber é que você pode praticar os exercícios de relaxamento aqui do canal. Na playlist do canal, você tem mais de 40 vídeos tratando de exercícios de relaxamento. Você tem mais de 40 vídeos sobre meditações. Você tem um novo canal, que é Meditações Guiadas, do Dr. Paulo Antônio Almeida, onde você pode também, tem muitas meditações ali, que você pode escolher, pode fazer, que são muito legais para você estar fazendo, e aí, consequentemente, você vai ficar mais equilibrado, mais em paz com você mesmo, e mais tranquilo. Esse movimento de ficar em paz com você mesmo é essencial, para que você possa diminuir a tensão da ansiedade, e acionar o processo de relaxamento reflexo do corpo. Quer dizer, você ativa o sistema parasimpático, você fica mais tranquilo, fica mais tranquilo, você elimina os sintomas pouco a pouco. Então, é muito ruim, sinto muito essa ideia de sinto tanta coisa que nem sei o que falar, porque a pessoa fica confusa, fica perdida. Essa confusão mental é muito importante, então acontece muito, e as pessoas ficam muito tristes com isso, porque o sangue vai muito para a cabeça, consequentemente, você tem aí muitas tensões acumuladas, que fazem essas transformações no cérebro. Mas, fica tranquilo, não é grave, né? À medida que você se tranquiliza, fica em paz, você consegue ter mais qualidade de vida. E também aquilo que eu falo, né? Ansiedade é uma grande oportunidade para você transformar a sua vida para melhor, para você fazer uma mudança no seu hábito de trabalho. De repente, você tem uma sobrecarga de trabalho, que você acumula muito tempo e você muda isso, ou você tem também uma forma de tensionar o seu corpo, de se punir, de se machucar, de se culpar muito, de se responsabilizar às vezes, de não dar conta dos seus erros, aí, consequentemente, você fica mais tenso ainda. Essas tensões internas, elas vão, aos poucos, sendo dissolvidas, porque você pode fazer exercícios do canal, de relaxamento, ou outros exercícios aqui, da pessoa de cognitivo e comportamental, para se livrar desses sintomas. Eu tenho trabalhado muito, essa semana, com vocês, como você mudar os seus pensamentos, suas crenças. Mudando as suas crenças, você muda também, automaticamente, a sua pressão interna, e aí você fica mais tranquilo, mais em paz, consequentemente, com menos sintomas. Então, existem muitas ferramentas, e além dos chás, dos fitoterapias, e se você quiser os medicamentos, eu geralmente falo, que os medicamentos não curam a ansiedade, e é verdade, as pessoas colocam muita expectativa na medicação, como se ela fosse curar a ansiedade, mas, na verdade, a medicação pode aliviar os sintomas para algumas pessoas, e tem muitos efeitos colaterais. Então, é melhor, no último caso, você usar em algum medicamento, os antidepressivos, os ansiolíticos, os inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Então, quanto mais você tratar de uma forma natural, melhor para você. Tá bom, querido? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações. Eu posto vídeo todos os dias, às 20 horas, e as lives acontecem às segundas, quartas e sextas, às 19h30. Se você ainda não assistiu ao canal, lembra, assina aqui também, dê um joinha, compartilha no grupo de amigos, no WhatsApp, para a gente poder aumentar essa corrente do bem, onde uns apoiam os outros, e a gente pode ajudar mais pessoas do Brasil e do mundo todo. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.